Música Olá, o Informe SP está no ar. Parlamento Paulista é referência cultural. Você sabia que a Lespe mantém um grande acervo artístico? Olha, quadros, esculturas, quem passa pela Lespe não pode deixar de viver essa grande experiência cultural com uma grande diversidade de trabalhos artísticos. A reportagem é da Marcela Vasconcelos. O acervo da Assembleia Legislativa de São Paulo reúne pinturas, esculturas, gravuras, livros e fotografias de artistas reconhecidos por todo o país. Ao todo, são 1.126 obras espalhadas pelo Palácio 9 de Julho. As obras que fazem parte do nosso acervo, a sua grande maioria, são doações. Sejam doações que vieram do Executivo, doações que vieram dos artistas, doações de proprietários de obras de arte que doaram para a Lespe. E algumas obras, a minoria, são obras que foram adquiridas ou encomendadas, como os retratos dos presidentes, dos senadores. Dentro dos objetos históricos, a gente tem algumas peças de imobiliário. Por exemplo, quando esta casa, que em 1968, foi inaugurada, foram desenhados os móveis exclusivamente para esta casa. Então, a gente guarda algumas peças desses móveis originais, justamente para manter viva essa história, que faz parte até da história do design brasileiro. Entre as demais obras expostas no Parlamento, é impossível não destacar o quadro Painel São Paulo, do artista plástico Rodrigues Coelho. A pintura retrata uma linha do tempo de momentos importantes da história do Estado. Ela foi doada como forma de celebrar os 170 anos do Legislativo em 2005. Cada peça passa por uma curadoria antes de ser adicionada ao restante da seleção. Graças a essas doações, o acervo conseguiu atingir um alto nível de variedade de formas que representam diversos estilos e culturas, presentes dentro e fora da casa. Durante um tempo, a Assembleia tinha formalmente um museu, era o Museu de Arte do Parlamento de São Paulo. Hoje já não tem mais esse título formal, mas não podemos negar que ainda continua sendo um grande museu, pelo vulto de obras que nós temos, obras representativas. A maior parte das nossas obras são de artistas paulistas, então isso é uma coisa importante, porque a gente guarda aqui parte dessa memória cultural do Estado de São Paulo, mas também temos obras de artistas de outros estados da federação e artistas de outros países. São poucos parlamentos que têm um acervo artístico tão grande quanto o nosso. As obras que ilustram os corredores do Parlamento de São Paulo remontam grandes marcos da história, como a relíquia em homenagem ao piloto Ayrton Senna, a Revolução de 1932 e a própria história do Estado e do Parlamento, recontada sob diversas óticas. Outra relíquia são as pinturas dos ex-presidentes que comandaram a Alespe desde a Assembleia Provincial e os quadros que retratam as sedes do Parlamento antes de chegar ao atual Palácio 9 de Julho, como conhecemos hoje. E o Informe SP termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho